Bom dia, boa tarde, boa noite, meu porra, minha porra, tudo bem com vocês aí, né? Ah, graças a Deus, né? Fica aí, acho que tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus. E eu cotô, cotô, meu filho, aqui na BR, na ES020, segundo aqui nossa glória, Cleosa Matilde, aqui no Espírito Santo, aqui em Vitória, vou virar vocês pra frenteira, ó. Estamos aqui em Vitória, no Espírito Santo, aqui do nosso lado esquerdo é a pista do aeroporto aqui de Vitória, postivo operante, céu azulinho bonito, vamos ali carregar, houve uma mudança de planos aí, que eu ia carregar, carreguei as paletes vazias e levar lá pra Paraíba, né? Mas já que eu pedi uma carga pra poder passar lá em Molevade, essa não ia dar pra passar em Molevade, eles arranjaram uma carga pra mim agora pra eu passar lá em Molevade, beleza? Mas só que não tem almoço grátis. Sete descargas lá em Minas Gerais. É, acho que é tudo, eu acho que é tudo lá pro Triângulo Primeiro, vamos ver, né? Vamos ver como é que é, como é que vai ser. Vamos ver como vai ser lá, meu filho. O aeroporto de Vitória tá aqui do lado. Daqui a pouco nós vamos atravessar uma ponte ali. Não conheço nada pra aqui, tá, gente? Também é... Eu vim aqui uma vez, acho que uma vez. Já tem muito tempo, muito tempo mesmo. Vem, você é do lado de lá, não é do lado de cá. Aeroporto Eurico... Eurico Aguiar Sales. Aqui na Grande Vitória. Hoje é que dia, hoje é uma sexta-feira. Sexta-feira, presta atenção aqui no trânsito, que eu não conheço nada aqui. Pra eu não errar o caminho. E errar caminho, ir num caminhão desse tamanho aqui, meu Brasil, meu Portugal, aí... É pra descolar o... O... O zóio da cara. A 300 metros, mantenha a esquerda. O trânsito tá um pouquinho embaçado. Tá igual a Inglaterra aqui, o semáforo brota do chão. Tá igual a Inglaterra aqui. Daqui a pouco nós vamos atravessar uma ponte ali. Passar pro outro lado de lá. O que? Tem acidente aqui. Parece que sim, tem ambulância ali e tudo. Sabu, Polícia Militar. Isso aqui tá acontecendo ali, não. Tô abençoado, hein? Tinha que fechar na minha vez, é? É assim? Sexta-feira abençoada Vitória bonita, hein? Tá bem cuidado a cidade, hein? O problema é com essas partes que eu tô passando aqui, ó Tá bonita a cidade Vamos aqui com cuidado, com cautela Em 800 metros, presta atenção Mantenha-se à direita, certinho? Certinho Prepare-se para manter à esquerda a 800 metros Certinho Já deu uma ponte aqui, ó Acho que vai ter uma outra ponte ainda, eu acho Em 200 metros, veja só Mantenha-se à direita, certinho Mantenha-se à direita, certinho Mantenha-se à direita, certinho Uma mandou pra esquerda, outra mandou pra direita Mantenha-se à direita Mantenha-se à direita a 2,4 km O link que eles me enviaram, então tem que seguir o link que eles me enviaram, né? A 80 metros, mantenha-se à esquerda Já vi uma placa ali de proibição Ai, ai, viu? Novo cálculo da rota Ai, ai, viu? Novo cálculo da rota A 250 metros Dobre à direita Vou te falar uma coisa, viu? Matilde Verde já tá doidinho A 30 metros Dobre à direita Novo cálculo da rota Matiu de velha, agora recalculou o outro Prepare-se para dobrar à esquerda a 2 quilômetros Vamos lá Mais 11 quilômetros Mais 11 quilômetros Pena, não vai dar para eu chegar e vou levar de hoje ainda Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau O negócio é tenso Ainda mais Uma centopeia dessa aqui ainda No meio de um trânsito desse Muita hora nessa calma É 11h20 já Já almoçava Pedrão bonito aí na frente A 300 metros Dobre à esquerda A 30 metros Dobre à esquerda Suvaco tá suando Em 800 metros Presta atenção Mantenha-se à direita Certinho Prepare-se para dobrar À direita A 1,4 Quilômetros Quilômetros Tchau, tchau. 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 Prepare-se para... Sem retorno. Tchau. 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 em seguida você faz assim então siga o que para o aeroporto? vire a esquerda certinho a gente vai seguir a linha de prédio vai ficar na linha de prédio vai ter uma hora de marcha e já é o aeroporto a gente vai pegar a sua esquerda pegou a esquerda vai até o final aí vai ter uma transversal até a direita vai sair na serra aí vai ter um viaduto vai subir o viaduto e você vai para a esquerda tá lá a placa Cariacica? tá lá escrito ou não? tá pra serra aqui aqui ó, se deu a linha de prédio acabou a linha de prédio para a esquerda beleza, valeu, obrigado em 200 metros vê só mantenha-se a esquerda certinho e aí 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 mas o questão o negócio deu certo e aí 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 Vamos virar aqui à direita, que inclusive para lá já é proibido. Entre na próxima à direita. Ela já é proibida, vamos virar aqui à direita. Em 150 metros, na Praça Hugo Viola, pegue a segunda saída e permaneça na Avenida Brasil. Vamos lá em busca da BR-262. Acabei que eu tive de dormir ali, eles acabaram de descarregar, isso era... Acabaram de descarregar, isso era 1h30, 1h da manhã. É, em base. Sem base. Isso aqui agora é uma rotatunda. Uma rotatunda aqui. Aí, turma, fui tomar banho hoje, hoje. Eu banho hoje, 1h30 da manhã. É, mas... O negócio é assim, que funciona. Saia da rotatória para a Avenida Brasil e depois vire à esquerda na Rua Bahia. Caramba, eles vão ter tanto espaço nessa praça aqui, né? E vão fazer essa... Deixando essa rua estreitinha, assim, desse jeito ainda. Pelo amor de Jesus Cristo. Estadual. E aí, é. Saia da rotatória para a Avenida América e depois vire à direita na Rua Argentina. Saia da rotatória para a Avenida América e depois vire à direita na Rua Argentina. Saia da rotatória para a Avenida América e depois vire à direita na Rua Chile. Saia da rotatória para a Avenida América e depois vire à direita na Rua Argentina. Saia da rotatória para a Avenida América. Saia da rotatória para a Avenida América e depois vire à direita na Rua Argentina. Saia da rotatória para a Avenida América e depois vire à direita na Rua Argentina. Saia da rotatória para a Avenida América e depois vire à direita na Rua Argentina. Saia da rotatória para a Avenida América e depois vire à direita na Rua Argentina. Saia da rotatória para a Avenida América e depois vire à direita na Rua Argentina. Saia da rotatória para a Avenida América e depois vire à direita na Rua Argentina. Saia da rotatória para a Avenida América e depois vire à direita na Rua Argentina. Saia da rotatória para a Avenida América e depois vire à direita na Rua Argentina. Saia da rotatória para a Avenida América e depois vire à direita na Rua Argentina. Saia da rotatória para a Avenida América e depois vire à direita na Rua Argentina. Saia da rotatória para a Avenida América e depois vire à direita na Rua Argentina. Saia da rotatória para a Avenida América e depois vire à direita na Rua Argentina. Tchau, tchau.